Carrofana por teus focos Pra fora e acima da manhã Dona da divina as tetas E quando eu te mando a minha cara E o leite mal na cara dos paredes Segue a moca e a madrugue Doente no mar com a passão Na torre do Pinto aos doutros Picasso, os novos e o Lourdes Da Ione, presente e lente E o Inglês, o Horizonte Da Ione, presente e lente E o Ibele, presente e lente E o Ibele, presente e lente